Olá, meninas e meninos! Tudo na paz do Senhor Jesus? Eu espero que sim! Ontem eu gravei um vídeo pra vocês sobre esse laço geométrico, tá? Só que eu fiz ele no passo a passo com duas fitas, uma delas estampada. E muitas meninas mandaram mensagem pra mim que não conseguiram entender algumas partes por causa da estampa da fita. Então, não tem importância que a Tia Poli vem pra ensinar de novo pra vocês, tá bom? Esse vídeo, ele vai tá aqui no meu canal Poliona Formoso e também no canal da Charma de Laços, tá bom? E se você não foi inscrita em nenhum desses dois, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra você ficar por dentro de toda a novidade, tá bom? Então, vamos lá! Eu ia fazer com esse, mas não vou fazer, só pra mostrar essa fita de lacinho muito fofa. Vou fazer com essa de gorgorão, tá bom? Todos esses produtos vocês acham lá no site da Charma de Laços, tá bom? Ó, a gente vai cortar 85 cm, certo? Certo? Pronto, tô aqui com 85 cm. O que que eu vou fazer a princípio? Vou marcar 8 cm em uma ponta... Ó, 8 cm. E na outra ponta, eu vou marcar 4 cm. Pronto. Depois que eu fiz essas duas marcações, eu vou unir os dois alfinetes, tá? Ó, vou colocar os dois alfinetes na mesma posição... E vou marcar o meio, tá bom? Ó. Prontinho. Vou pegar meu lado, que tá com 8 cm, e vou fazer isso daqui, ó. Por baixo. Ó. Ficou assim, tá vendo? Tá vendo? Eu senti a necessidade de trazer de novo esse vídeo, por causa que as meninas falaram que ficaram com dúvidas. E eu não gosto que vocês fiquem com dúvidas, tá bom? Ó. Esse alfinete eu já posso tirar, não preciso mais dele, tá bom? Esse alfinete que a gente marcou 4 cm, também eu não vou precisar mais dele, que eu precisava dele só pra marcar o meu meio, tá certo? Então, fechou. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma linha com agulha, e vou dar um pontinho. Ó, só um pontinho, gente. Tem um pontinho, tá? Vou aqui, ó, e vou marcar o meu meio também. Tá vendo aqui, ó? Essa posição, vou marcar o meu meio. Eu preciso que vocês se atentem para o seguinte. Quando eu coloco alfinete, é uma coisa. E quando eu vinco com o isqueiro, é outra coisa. Por quê? Quando eu vinco, é porque não vai aparecer. Eu posso vincar. Mas, se eu coloco o alfinete, é porque depois eu vou tirar e não pode ficar marcado ali onde eu marquei, entendeu? Ok. Vou pegar essa parte aqui, que tava marcado 4 cm, e vou marcar 9 cm. Tá? 9. Depois dessa marcação de 9, eu vou marcar 14. Ó. Certo? Vou pegar essa marcação de 9, com essa aqui de 14, e vou fazer isso aqui, ó. Vou unir. Pega um bequinho de pato, e coloca. Ó. Se quiser tirar um alfinete, pode tirar, deixar um só. Pronto. Agora, a gente vai tirar esses dois alfinetes daqui. Esse aqui é o ponto principal pro laço ficar certinho, tá? Você vai fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Esse movimento, ó. Se você não fizer esse movimento, o seu laço não fica perfeito. Tá certo? Quando você faz esse movimento... Ai, Poli, como é que eu vou saber a hora de parar? A hora de parar é quando você chegar no 8 cm, essa abertura. Ó. Daqui, ó, deu 8 cm certinho, tá vendo? 8 cm, pronto. Aqui é a posição que eu preciso pro laço ficar certo. Vem, coloco meu alfinete de novo, pra não sair do lugar. Tá? E vou terminar o laço. Vou pegar... Esse... Essa marcação... E vou, ó, sobrepor nessa marcação. Certo? Aqui, ó. Deixa eu botar um alfinete aqui. Deixa eu... Pronto. Aqui, ó. Vou fazer isso. Sempre essa parte aqui fica por cima dessa, tá? E aqui, eu deixo 1 cm ou 1,5 cm pra quê? Pra dar esse detalhe aqui, ó. Pra isso daqui ficar com esse detalhe. Esse 1,5 cm que a gente tá deixando aqui é esse aqui, ó. Tá? É esse espaço aqui. Se você não quer, se você quer isso aqui logo abaixo... Deixa eu pegar aqui pra vocês entenderem. Peraí, vou botar aqui. Que eu não colei. Se você quer isso aqui, aqui reto, ó. Assim, você não precisa transpassar. Igual eu tô fazendo aqui. Mas, se você quer esse detalhe, que eu acho que fica muito mais bonito com esse detalhe, ó. E você faz isso que eu tô te falando, tá bom? Se você não quer, você coloca aqui, ó. E costura. Se você quer, você deixa assim, 1 cm ou 1,5 cm. Show? Ok. Deixa eu botar aqui. Tirar esse. E vou segurar aqui. Pronto, ó. Agora, eu vou pegar essa marcação, tá? E vou posicionar ela na marcação de 8 cm. Nessa reta aqui de 8 cm. Que você mediu, ó. Tá vendo? Ó. Deixa um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Igual dos dois lados, claro. Ó. E agora, a gente vai alinhavar. Tá bom? Deixa eu tirar aqui de novo. Colocar. Tirar. Colocar. Colocar. Pronto. Ó. Ficou assim. Agora, eu vou dar uma dica pra vocês, muito importante, pra ele ter o mesmo efeito do meu. Tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar essa dobradinha aqui pra baixo. Gente, deixa nos comentários. O que que vocês acharam? Olha, agora realmente eu aprendi. Obrigada. Eu preciso do feedback de vocês. Pra eu saber o que que vocês estão achando. Tá bom? E também, deixa o like, presença, pra eu ver que você participou da aula de hoje. Pronto, ó. Olha aqui aonde que eu dobrei. Viram? Pra eu fazer esse movimento, ó. Pra esse movimento aqui, ele fica certinho, ó. Então, eu já dobro aqui. Olha só. Viu? Agora, a gente vai alinhavar. Essa aqui foi aquela que a gente deu o pontinho. Passar em hoje, tá? Que tá? E vamos... Essa aqui é a parte de baixo do laço, tá? Então, eu vou começar a costurar de baixo pra cima, tá bom? Porque eu tô... Começando por baixo. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis. Agora, eu posso tirar tudo. Vejo se aqui dentro tem também. A fita Sanding, ela é ótima por isso, ó. Só você fazer assim que volta pro lugar do que a gente marcou com o alfinete. Tá vendo? E vamos puxar, ó. Puxa arrumando. Esse laço, ele serve como laço base e como laço único, né? Pronto. Agora, a gente vai ajeitar. Então, ó. O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer isso, porque a gente já deixou aqui dobradinho, ó. Então, ele já faz o... O formato, ó. Vendo? Essa parte, eu gosto dela arredondada. E essa parte, eu também dou uma dobradinha. Olha que perfeito. Se você quiser dobrar essa parte aqui também, você pode, né? Que ele vai ficar bem geométrico. Que é o nome dele, ó. Mas, eu gosto dele mais arredondadinho. Tipo esse vermelho, ó. Dobro só essa aqui. A parte que a gente vai cortar aqui... Isso aí fica a critério de cada artesã, tá? Ah, Polly, eu não quero uma ponta tão grande. Não precisa. Você corta do jeito que você quiser. Ah, eu não quero. Eu quero pra cá. Ah, não gostei. Quero pra cá. Você vai fazendo e vai vendo pra onde você quer cortar, ó. Antes de você cortar, você vê. Tá vendo? Ó. Aqui, mesma coisa. Se você não quer ele muito aqui, muito passando... Você corta mais pra frente. Ó. Tá vendo? Esse aqui ficou mais pontudo. Esse aqui não ficou. Isso aí, gente. Vocês tem que ir... Vendo o que que vocês preferem. Pega o isqueiro, ó. Pronto. E aqui, já que eu botei esse pra baixo, eu vou botar esse pra esse lado. Pronto. Vou cortar aqui. Pronto. Pronto. E tá pronto. Agora, a gente vai só finalizar e tá prontinho o nosso laço. Vou pegar minha fitinha número dois, meu bico de pato. Esse aqui tem... Seis centímetros, tá? E vamos fazer o nosso acabamento final. Eu não vou colocar aplique, tá bom? Eu vou dar uma dica muito legal pra vocês agora também, em relação a apliques. O seguinte. Quando você fizer um laço, igual eu fiz aqui, eu não coloquei o aplique, tá? Só que aí, você tira uma foto dele sem aplique, tira uma foto dele com esse aplique, tira uma foto dele com esse aplique, e posta nas suas redes sociais. E aí, você fala com a pessoa que tem a opção com e sem o aplique. Porque, às vezes, você cola isso aqui. A cliente fala assim, ah, mas eu queria tanto com o coração. Aí, já tá colado esse aqui, sua fita acabou, não dá tempo de chegar, entendeu? Então, ó, não cola. Deixa, tira só a foto assim. E aí, depois, quando o cliente quiser, você cola o aplique, tá bom? Então, vamos lá. Passa um pouquinho de cola quente. Faço uma volta. Passo mais um pouquinho de cola quente. Poli, mas cada vez que você faz um laço, você ensina a fazer, botar o bico de pato de um jeito. É de propósito, gente. Eu faço isso pra vocês saberem várias formas de colocar o bico de pato. E aí, você escolhe o que você mais gostou, né? Ó, dou mais uma voltinha só pra ficar mais bonito. Coloco aqui dentro, tá vendo? Olha o acabamento, como que fica perfeito. E o nosso lacinho está prontinho. Olha que graça. Eu gosto dele arredondado. Assim. E aí, se você quiser colocar o aplique, fica a seu critério, ó. Tá bom? Lá no site tem uma infinidade de apliques pra vocês. Então, dá uma corrida lá. Vou deixar na descrição pra vocês irem lá ver as coisas lindas que tem no site. Tá bom? Fiquem com Deus. Espero que agora esteja tudo certo. Deixa nos comentários. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, se você quiser.